Olha, a polícia está tentando identificar um casal acusado de praticar um assalto em um comércio hoje na área central. O homem e a mulher entram na loja de produtos infantis como se fossem dois clientes. O casal vai até o caixa e pouco depois o homem mostra a arma e anuncia o assalto. A funcionária retira a gaveta e entrega todo o dinheiro. Os criminosos pegam 250 reais, mas não se contentam e perguntam se realmente não há mais dinheiro escondido. Em outro lugar, como a funcionária afirma que não há mais nada, eles se dão por convencidos e vão embora. O casal de bandidos está sendo procurado. O roubo aconteceu em uma loja de artigos infantis que fica no centro, ao lado do pronto atendimento infantil. Se você tem alguma informação a respeito de quem são esses dois, entre em contato. Através do 197 da Polícia Civil, o 181, o Disque Denúncia, ou 190, da Polícia Militar. Nós recebemos a informação de um roubo ocorrido ontem na área central, em uma loja na rua Mato Grosso, onde um casal chegou nesse estabelecimento, aproveitando-se que só havia uma funcionária no momento, anunciaram a voz de assalto, subtraindo o dinheiro e o celular da vítima. A polícia pede ajuda à população que reconhecer esse casal através do vídeo. Isso, as imagens são boas, aparecem bem as características desse casal. Acreditamos que eles possam estar cometendo outros crimes também na área central. Portanto, se alguém o reconhecer, que entre em contato com a Polícia Civil. Qualquer informação, pessoal, qualquer informação a respeito, então, desse casal, ligue imediatamente para a Polícia Civil, tá?